A Santa Cruzense jogou na tarde desta quarta-feira no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, na cidade de Marília, contra a equipe B do Marília, que assim como a Santa Cruzense, se prepara para a disputa da Copa Paulista, que começa no mês de julho. O time da casa saiu na frente, na primeira etapa, mas logo em seguida, após boa jogada de Assunção, o Alassie empatou o jogo. Na segunda etapa, os dois treinadores fizeram muitas alterações e a Santa Cruzense levou a melhor. Com dois gols de pênalti do jogador Coti, o Tricolor venceu o amistoso por 3 a 1. Na WebTV agora, vamos ver os gols da partida e entrevista com o técnico Tricolor Marcos Boccato. Marcos Boccato, a avaliação de mais um jogo treino da Santa Cruzense? Mais um adversário desconhecido que a gente tem. Quando você está nessa fase, é importante você ter esses jogos treinos para você pegar aquilo que você não sabe que vai acontecer. Os nossos jogos treinos coletivos, a gente conhece o adversário, treina todo dia com eles. Então, essas dificuldades que a gente desconhece são muito importantes para o atleta. E também, para a gente avaliar o material que a gente tem em casa. Vocês veem que a gente fica falando que não tem jogador lá, não tem jogador. E tem, parece aí um Coti que faz uma fumaça danada, né? Um jogador que já estava no plantel, não foi eu que trouxe, mas que estava lá num cantinho. Agora ele não está no cantinho, ele está aqui na evidência. Mas sabemos que o resultado para nós não é tão importante, porque as duas equipes estão em formação. A nossa está, eu acho que num momento que fisicamente nós temos trabalhado muito forte. Todos os jogadores estão sentindo, sentindo musculatura, puxando, bem travados mesmo. Então, a movimentação fica difícil. A minha avaliação nesse momento continua ainda até a primeira semana de junho, fazendo avaliações individuais. E o legal, né, Bocato, principalmente no primeiro tempo, antes das várias alterações das duas equipes, que você enfrentava um adversário, que vai ser o seu adversário na Copa Paulista. É, eu não sei se eles vão usar aquela equipe primeira na Copa Paulista ou na Série D, porque eles vão disputar a Série D do brasileiro, né? É, mas a informação que a gente tem com os colegas de imprensa aqui, que esse time que entrou hoje seria o B deles que vai disputar a Copa Paulista. É, espero que seja, tá bom, vai ser um jogo bom, né? Mas a gente tem que se preocupar com o Santa Cruzense. O que vai vir do outro lado, eu não me interessa não. O que me interessa é o Santa Cruzense estar bem, a gente começar a soltar depois dessa parte física que o professor Pedro tem trabalhado forte. Quando chegar na época de soltura mesmo, a gente trabalhar tecnicamente. Você vê que nós estamos errando muito passe. Não é porque o jogador não sabe passar a bola, é porque realmente com a perna pesada você complica você ter a técnica apurada. Vai ter que ter um momento certo pra isso. É, eu me recordo que após o último jogo treino contra o Arapongas, você deu uma entrevista em uma emissora de rádio, falando que ainda precisava de zagueiros e de um meio atacante, um meio pela esquerda. Continua a procura desses jogadores, Bocato? Ah, não faz falta não, né? Eu tenho dois zagueiros, três zagueiros aí, mas é sempre bem-vindo mais atletas de qualidade. Não que a gente não possa começar o campeonato com esse pessoal. Podemos sim, mas tendo jogador de qualidade é importante. Próximo jogo sábado em Santa Cruz, próximo jogo treino. Próximo jogo treino é Santa Cruz contra o Independente Internacional de Franca. E aí eu vou usar muito mais os jogadores que estão em avaliação e vou manter um outro trabalho com o grupo nosso que já está definido. Hoje o elenco, o grupo da Santa Cruz, tem quantos jogadores certos pra Copa Paulista, Bocato? Olha, se eu não me engano, eu acho que já tem uns 14 contratados, né? Não tenho mais que isso, não. Mas eu não sei te dizer se são 14, são 15 ou são 13, mas tá por aí. Tá bom? É importante a gente conquistar a vitória, porque até não parou pra que é gostoso ganhar. Pra vocês também, pra gente ter um alívio, né? De cobrança, que é normal, da torcida, da imprensa, é normal. Mas é bom que venham essas vitórias em times que têm peso, né? Como o Arapongas, que foi o campeão do interior, acho que foi o quarto colocado no campeonato da primeira divisão lá. E o Marília, que estando na 3 ou estando na Série D, o Marília sempre é uma equipe forte. E é um clássico da região, né? Agora, tá certo que ele chegou essa semana, não sei se vocês já o conheciam ou não, mas tá chamando a atenção pelo fato da nacionalidade dele. Um jogador europeu, um francês na esportiva. Acho que pela primeira vez na história da esportiva tem um jogador europeu no elenco. Já dá pra falar alguma coisa dele ou ainda é muito cedo? Olha, ele tem qualidade técnica, né? Nós precisamos ver daqui pra frente como é que ele desenvolve isso junto com o grupo, né? Então você tem que ter uma dinâmica. Ele vem de uma escola de futebol europeia, que é um pouco diferente da nossa. Mas você vê que é um jogador que tem base, né? Fez a base dele no Saint-Etienne. E agora vamos ver o desenrolado. O tempo vai dizer o que vai acontecer com ele. Tá certo. Pra terminar com você, Bocato, a gente sabe do carinho que você, a K2, está tendo com o jogador Diego, que passou boa parte da vida dele no São Paulo e agora está na Santa Cruz, voltando de contusão. Entrou, movimentou, sofreu um pênalti e saiu sentindo. Preocupa ou é normal? Não, ele não sentiu não. Ele saiu sentindo o cansaço. A lesão dele ele não sente mais. O que me deixa um pouco preocupado, que eu falo com ele e que eu peço a vocês também, que a gente, que ele use o tempo dele de São Paulo, que ele tem um quadro, põe um quadro, eu já falei pra ele, põe um quadro na casa dele, com a camisa do São Paulo, pra ele guardar. Mas vire essa página. Ele tem que pensar na página da Santa Cruzense agora, que é o retorno dela. Essa é a realidade dele, é a Santa Cruzense. Vire a página do São Paulo e a partir daí ele com certeza vai ter muito sucesso na vida dele.